Fala pessoal, vou começar um vídeo aqui Por que Focus e não Golf? A comparativa vai ser os dois em 2017 E para quem for fanboy de Golf Pode sair do vídeo porque a surra vai ser grande É um comparativo que eu fui fazer e quando você vai puxar a ficha técnica É tão desproporcional um veículo do outro que chega a assustar Eu vou passar tudo para vocês aqui, mas de cara Já vou falando logo os valores Esse aqui é um Focus Pé de boi, de entrada É o famoso SE, não é nem o SE Plus E eu vou comparar com o Golf 1.4 Porque se comparar com o Golf 1.0 É porque também o 1.4 foi o que mais vendeu Então estou pegando o Focus que mais vendeu com o Golf que mais vendeu Bom, vamos lá Primeira coisa Preço A diferença é tão absurda que eu até confesso que Fui olhar umas três vezes antes para confirmar se era isso mesmo Esse carro hoje aqui é 2017 E o valor dele é 65 mil de FIP Já o mesmo Golf 2017 Ele está 110 mil reais Nós estamos falando em março de 2022 110 mil reais Vocês tem noção o que é isso? A diferença de 45 mil reais 45 mil reais O carro tem que ser assim Para valer 45 mil reais a mais que o outro Do mesmo ano, da mesma categoria Meu, tem que ser um carro assim Muito desproporcional E vocês vão ver que não é Então é isso Os dois são flex Tanto o Golf 1.4 quanto o Fox Esse aqui é 1.6 A desvalorização praticamente empata É 17% para o Golf E 16% para o Fox Ou seja O Golf Ele leva uma pequena vantagem De 1% Garantia Porque os dois eram 3 anos Seguro O seguro Para você fazer um seguro Hoje a média de um Fox Você vai gastar aí 4.500 reais Isso eu estou pegando os dados divulgados E o seguro hoje Para fazer de um Golf 1.4 Está em média de 8 mil reais Ou seja Vamos lá O dobro Praticamente o dobro do valor O seguro De um carro para outro IPVA Bom Bom Se esse custa 65 mil reais O IPVA desse Vai ser de acordo com o valor do veículo Então mais um ponto positivo para o Fox Então vamos lá Então ele é um carro mais barato Com seguro mais barato E com PVA mais barato Certo? Seguindo Potência Esse aqui é um motor 1.6 Sigma De 135 cavalos Enquanto o Golf tem 150 cavalos Ponto para o Golf Torque 25 do Golf Contra 17 desse aqui 16.7 Ponto para o Golf Então assim Com relação a potência O Golf leva Certo? Manutenção Esse carro não dá manutenção Mas o que é não dar manutenção? É nada Nada Não tem problema de bomba d'água Não tem problema de Porque o Golf Ele usa injeção Direta de combustível Certo? Enquanto aqui Não tem a injeção direta Estou fazendo Pegando a colinha aqui Então às vezes o vídeo vai ficar um pouco intremido Certo? Então assim É E o que que isso faz Diferença no dia a dia? Vamos supor É flex Se você colocar Etanol no Golf Cara Dá problema de bico Dá problema de bomba Dá problema de De tanta coisinha É como se fosse Um Audi A3 O Golf 1.4 E não é difícil Se você fizer uma pesquisa Aí Simples Você vai ver Que a manutenção do Golf Ela é mais Mais pesada Certo? E se você não ficar atento Fazer descarbonização Enfim É muito detalhezinho Que tem no Golf Que aqui você não vai precisar Se preocupar com isso Beleza? O único problema que tem No Focus Era com o Focus 2.0 Com câmbio Power Shift Que não é o caso Que nesse caso aqui É câmbio manual Beleza? Vamos lá Continuando Até agora O Golf só ganhou Na potência Porque a manutenção Toma porrada também Consumo Consumo também Ponto positivo Para o Golf Consumo urbano Do Focus Na cidade É 10.8 E do Golf 11.6 Na gasolina Na rodovia Eles empatam 13.6 Para cada No etanol Consumo urbano 7.5 Para o Focus E 7.9 Para o Golf Na rodovia Empata novamente Certo? Então o consumo Do Golf Na cidade Ele é melhor Tanque de combustível 55.0 Para o Focus E 50.0 Para o Golf Ou seja Você consegue rodar Mais com o Focus Comprimento Vou pegar a lateral Do Focus Para vocês terem noção Cara O comprimento Juro Na hora que eu olhei Eu olhei umas 3 vezes Aqui Porque eu não acreditei O Focus Ele tem 4 metros 4 metros 572 milímetros Certo? Enquanto o Golf Tem 3 metros E 800 A diferença é muito grande Lembrando que são Veículos da mesma categoria Largura 1800 É Tem 1.8 De largura O Focus Conta 1.7 Do Do Golf Também o Focus É um carro mais largo Distância entre eixos A diferença Está dando De 18 milímetros Isso Reflete Em conforto Espaço interno Certo? Ponto para o Focus Mais uma vez Porta-malas O porta-malas Do Focus É ligeiramente Maior 316 Conta 313 Coeficiente Aero-eficiente Aero-dinâmico É o arrasto Que o ar faz Para O carro Passar do vento É Do Golf 0,31 Péssimo Enquanto do Do Focus 0,28 Mais um ponto Para o Focus É Agora Rodas Enquanto o Golf Vem com roda 16 Esse aqui Vem com roda 17 Lembrando Esse aqui É o facelift Para quem não conhece Muito o Focus Ele tem a frente Desse Que eles chamam De Aston Martin Que lembra muito Mudou da versão Mais simples Para essa Ele vem com roda 17 O Golf Vem com roda 16 Mais um ponto Para o Focus Essa traseira aqui A lanterna do novo Ele é cortado aqui O do outro Vem até mais Aqui embaixo Certo Esse carro tem Suspensão independente O Golf não Ou seja Não justifica Custar 45 mil reais Acabamento Esse carro É Um espetáculo Acabamento É vidro Um toque Nas quatro portas Painel Emborrachado Essa é a versão Mais simples Então assim Você já encontra Tudo A qualidade Do material Sabe É É tudo Muito agradável Tá vendo Macio Você aperta Tudo a fundo Assim Realmente Quem nunca Andou em algum Fox Faça o teste Faça o teste Eu tenho certeza Que vocês vão se pressionar Então pessoal É isso aí Estou fazendo um vídeo Para vocês Porque muita gente Vai no oba Oba De Clubismo E deixa De De ver Que tem Outras Mercadorias Com melhor Custo Benefício Lembrando Esse aqui O Focus Ele é uma compra Mais racional É uma compra Mais inteligente Se for Para o lado Emocional Se é o cara Que é golfe E ama golfe Por exemplo Golfe O golfe Você consegue Pegar 1.4 Com teto Certo Esse aqui Você já não consegue Mas se você pegar Um golfe Com teto Ele vai estar Não vai custar nem uns 115 mil reais Está mais caro Esse carro é maravilhoso Maravilhoso O Golf Ele lembra muito Tem a cara mesma A mesma cara Dos outros VW Que eles falam É um gol maior Está aí Focus De entrada Com freio a disco Nas quatro Roda 17 Tem luz De condução Diurna Certo Como vocês estão Vendo aí Motorzinho Dá conta Do recado A diferença Do 0 a 100 Está dando De dois segundos O Golf Dá 205 De final E esse aqui Dá 190 A diferença Não é grande Porque não são Carros para isso Então se você Quer correr Tem que pegar Um Golf GTI E aí pessoal O que vocês acham Vocês vão de que Golf de 110 mil reais Com Fox De 65 mil Mesmo ano Tem um índice Que eles CNW Eu acho que chama Ele consegue Ele traça os perfis Dos veículos Que estão em melhores condições Então assim O Focus Nisso também ganhou Então o Focus Ganha Ele só perdeu em Em potência E economia Dentro da cidade O resto O Focus Tudo ganha Beleza pessoal Está aí Comparativo bacana Para vocês Até a próxima Tchau